Alô nação rubro-negra de todo o Brasil, hoje trazemos pra você nada mais nada menos do que o pai do Fluminense o rei dos Fla-Flus, o nosso grande lateral que entrou pra história justamente nesse clássico tenho certeza que você lembra dele, aquele estadual de 2004 onde ele fez história naquelas finais contra o Fluminense e a gente vai relembrar tudo aqui, esse cara que é muito inteligente, ele fala muito bem e veio trazer aqui muitas peculiaridades, muita coisa sobre essa passagem dele pelo nosso Mengão então hoje você está sendo presenteado com o nosso grande Roger Guerreiro tamo junto, vamos nessa! Tchau! 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 Roger, em qual jogador você se inspirou na sua infância? posso citar três nomes aí que me inspiraram bastante aí na minha infância o Zinedine Zidane sempre fui jogador, sempre fui o meio campista e ele é um jogador que me inspirou muito aí na minha infância e adolescência na lateral esquerda o César, ex lateral do São Caetano cresci vendo ele jogar ali no profissional do São Caetano depois tive a oportunidade de ser reserva dele e o próprio Atirson no Flamengo que sempre foi uma referência também da posição e depois tive a felicidade de estar jogando ao lado dele no Flamengo como que é o sentimento ao saber que você está indo para o Flamengo a maior torcida, o maior time do Brasil o maior time do mundo como que funciona a cabeça do atleta nesse momento quando eu recebi a proposta do Flamengo foi uma mistura de sentimentos um pouquinho de tensão saber como ia ser, como eu ia desempenhar mas muito motivado muito motivado para poder provar o meu valor já que eu vinha de um tempo de inatividade no Corinthians depois daquele lance na Libertadores acabei sendo um pouco fritado dentro do Corinthians e fiquei um tempo sem jogar no fim do primeiro tempo o nervosismo ficou evidente Roger perdeu a cabeça e foi expulso entrada violenta em D'Alessandro D'Alessandro tocou a bola quando eu fui esticar a perna para pegar a bola acabei acertando e aí você recebeu a proposta do Flamengo para mim foi motivo de muito orgulho ainda mais vinda do do Júnior que foi treinador meu lá no Corinthians e posteriormente diretor do Flamengo que é um conhecedor nato da lateral esquerda e me abriu as portas do Flamengo então eu sou muito grato a ele e procurei no tempo que eu tive no Flamengo corresponder aí as expectativas e acho que consegui um dos maiores laterais da história do Flamengo foi o Atirson e você veio na ocasião para substituir o Atirson como é que era esse peso para você você que era um garoto chegando no Flamengo muito novo como é que você lidava com isso? Bom, ter chegado no Flamengo para jogar na lateral esquerda no lugar do Atirson que sempre foi e será o ídolo da nação rubro-negra é uma responsabilidade enorme mas a gente sabe que cada um tem um jeito de jogar então eu procurei fazer a minha parte a gente não pode jogar para fazer a torcida esquecer ninguém eu acho que você tem que ser mais um lembrado pela torcida e com certeza hoje eu tenho certeza que a torcida do Flamengo amo Atirson e também tenho um carinho muito grande por mim pelo trabalho que nós fizemos dentro do Flamengo mas é uma responsabilidade grande sempre substituir um ídolo mas ninguém é vamos dizer insubstituível cada um dentro das suas características contribuindo da melhor maneira para o clube a gente consegue suprir a falta que o outro fazia e aí em 2004 chega aquele Fla-Flu eu quero que você explique para a nação rubro-negra como que foi aquilo você conseguiu fazer a tua história naqueles jogos ali contra o Fluminense foi um Fla-Flu realmente inesquecível eu acho que não só para mim mas para todos os os amantes do futebol os torcedores rubro-negros porque foi um um jogo de duas viradas nós saímos na frente o Fluminense virou e nós acabamos virando para 4x3 então você jogar ao lado de Romário Edmundo no caso contra eles e o nosso time com Felipe Zinho Júnior Baiano enfim grandes astros do futebol e eu lá novinho com 21 anos buscando meu espaço e você poder depois de um jogo ruim que eu tinha feito contra o foi Friburguense fiz um jogo muito ruim e tive a oportunidade de jogar o Fla-Flu porque o Júlio César que entrou no meu lugar acabou sendo expulso naquele jogo então foi um jogo muito especial para mim onde além do meu trabalho da minha competência eu sei que teve a mão de Deus ali para poder estar me abençoando e eu poder ter feito o gol do empate da virada nunca havia feito gol como profissional e você fazer os seus primeiros gols como profissional no Fla-Flu no Maracana lotado dando a vitória para o Flamengo não tem preço empolgado embalado o tricolor já grita olé doeu no coração de quem faz do Flamengo uma nação imediatamente uma convocação foi feita uma decisão foi tomada o lateral Roger empata 3 a 3 e é o escolhido por Felipe para virar o jogo aos 30 minutos mostrou que cada um deve sempre seguir o ditado que diz levanta sacode-a da volta da volta por cima graças a Deus foi isso que aconteceu Roger substituído no primeiro tempo no empate contra o Friburguense criticado vaiado humilhado e agora aplaudido reverenciado endeusado indispensável na vitória por 4 a 3 no Fla-Flu foi um domingo onde 58 mil 865 pessoas pagaram para ver onde teve gente que encontrou o motivo para nunca mais esconder o sorriso Roger quais foram os jogos mais marcantes na sua passagem pelo Mengão foram os dois Fla-Flus o primeiro Fla-Flu esse que eu que eu mencionei anteriormente onde eu pude estar fazendo o gol do empate da vitória meus dois primeiros gols como atleta profissional e o Fla-Flu seguinte que foi a final da Taça Guanabara onde eu pude fazer o gol do título do Flamengo então você marcar o seu nome na história de um clube do tamanho do Flamengo não tem preço e até hoje eu sou lembrado por esses gols por esse Fla-Flu então não tem preço é muito gratificante mesmo e só tenho a agradecer ao Flamengo a instituição Flamengo e a todos todos os atletas comissão técnica diretoria todos me receberam muito bem e essas foram as duas partidas mais marcantes para mim qual foi a importância daquele título carioca de 2004 para você e como é que foi a sua participação naquele título marcar o seu nome na história do Flamengo ser campeão e participando ativamente então como eu falei anteriormente acabei fazendo o gol do título da Taça Guanabara na final contra o Vasco depois dei assistência para o Jean fazendo o terceiro gol naquele head-trick que ele fez contra o Vasco e nós saímos com o título participei ativamente com gols também assistências e gols foram sete gols se eu não me engano naquele carioca e para um lateral esquerdo vindo de um momento ruim no Corinthians realmente foi muito marcante então fiquei muito feliz com a minha participação naquele campeonato mas ressaltando a importância do grupo todo a gente tinha uma mescla de atletas experientes com jovens promessas o Ibson subindo eu chegando do Corinthians inexperiente ainda André Bahia e Diogo o Jean o Jean já estava no profissional mas a gente tinha a mesma idade na época e essa mescla com jogadores experientes de muita qualidade Felipe, Zinho Júnior Baiano Júlio César no gol então isso daí foi uma receita que deu muito certo nesse título carioca Abra aqui agora um espaço Roger para você falar diretamente para a Nação Rubro Negra que a galera até hoje tem você guardada dentro do coração um jogador que marcou o nome na nossa história também então Roger Guerreiro fala para a Nação Rubro Negra como eu falei foi muito bem recebido por todos do Flamengo a gente sabe que a cobrança é muito grande e eu já sabia disso vindo do Corinthians que é um time de massa também e a cobrança no Flamengo também foi muito grande então no meu segundo jogo como eu já falei anteriormente tive uma partida ruim onde fui muito cobrado e depois consegui dar a volta por cima e a Nação me abraçou e a gente seguiu junto durante o ano todo eu sempre fui tratado com muito carinho muito respeito por todos os flamenguistas e até torcedores de outros times mas em especial tenho uma gratidão enorme pela torcida do Flamengo e de coração eu falo hoje o pessoal pergunta que time eu torço e com certeza o Flamengo está no meu coração por tudo que fez por mim e por todos os momentos que eu vivi dentro do Flamengo então eu muito obrigado a toda a Nação Rubro Negra a galera sempre gosta de saber também daquelas resenhas de vestiário coisas que pouca gente viu ou soube na sua passagem pelo Flamengo teve algo peculiar teve alguma coisa diferente que aconteceu que você nunca revelou de repente em entrevistas e você quer falar exclusivamente aqui pra nós quando eu cheguei vindo do Corinthians eu fui acompanhar um treino lá no CFZ onde o Flamengo treinava e às vezes você acaba tendo referências ruins de pessoas que não conhecem o atleta então às vezes a imagem que se passava do Felipe que era um jogador marrento de pouco contato e quando eu cheguei lá no CFZ eles estavam fazendo um joguinho reduzido e assim que acabou o treino ele foi o primeiro que saiu do campo lá me deu a mão se apresentou e falou qualquer coisa que eu precisasse ali dentro do Flamengo que era só falar com ele se colocou à disposição e aquilo já me impressionou de forma positiva e aí outra situação foi no jogo contra a Friburguense esse jogo antes do Fla-Flu onde eu joguei muito mal não estava acertando nada nenhum passe nenhum cruzamento e ele de repente a torcida me vaiando a sorte é que tinha pouca gente no Maracanã mas a torcida me vaiando e ele começou a gesticular para a torcida mandando a torcida calar a boca e deixar eu jogar em paz então aquilo me marcou muito tem essa imagem bem fresca na minha memória e é só gratidão ao Felipe a gente tem contato até hoje Roger sua vida mudou após vestir o manto sagrado do Mengão depois de usar o manto rubro negro mudou tudo na minha vida como diz o Bruno Henrique me levou a outro patamar dentro do dentro do futebol nacional e até internacional foi depois do do ano que eu fiz pelo Flamengo que surgiu a proposta do Celta de Vigo onde eu fui pela primeira vez jogar na Europa e com certeza foi depois do ano que eu estive no Flamengo que as portas se abriram para mim literalmente não só dentro do Brasil como fora eu voltei para a juventude depois e fui para Polônia onde me naturalizei polonês joguei quatro anos pela seleção da Polônia e com certeza se não fosse aquele ano pelo Flamengo em 2004 imagino que nada disso teria acontecido E atualmente como você vive como é que está sua vida pessoal sua vida profissional por onde anda Roger Guerreiro Hoje eu estou vivendo em São Paulo onde eu nasci e me criei no bairro que eu nasci e me criei tem um projeto chamado GST Guerreiro Soccer Training onde a gente faz treinamentos para crianças a nível de escolinha a nível de inclusão fazemos trabalho de personal com atletas de alto rendimento e um trabalho de crossfoot para os adultos que querem manter o condicionamento físico para jogar aquela peladinha de fim de semana então hoje eu tenho esse projeto jogo futebol amador aqui em São Paulo também ótimos campeonatos os clubes inclusive remuneram os atletas nesses campeonatos então hoje essas são minhas duas atividades de momento mas a gente está sempre aberto a novas oportunidades depois que a gente para de jogar a gente tem que abrir o leque de opções e quem sabe um dia de repente voltar o Flamengo numa outra posição fora de campo a gente sabe que o Flamengo hoje sempre foi mas hoje ainda mais uma potência dentro do futebol não só nacional como internacional e eu sou muito grato por ter participado dessa história linda que o Flamengo vem construindo ao longo da sua história é Nação Rubro Negra mais uma grande entrevista para você que a gente faz aqui com muito carinho para chegar na sua telinha e você se divertir você que é Rubro Negro raiz que ama o Mengão que se orgulha em assistir a história do Mengão contada pelos próprios ídolos aqui no canal Nação Urubu 81 e você que quer ajudar o nosso canal é simples se inscreva no nosso clube de membros seja membro do canal Nação Urubu 81 galera muito obrigado por essa audiência pelo carinho de sempre saudações Rubro Negras e tamo junto até a próxima entrevista olá galera passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube o canal Nação Urubu 81